Então, vamos dar sequência do vídeo anterior, desta preparação para a confissão, que eu acredito que vai ser de grande valia para todos. Porque precisamos reconhecer, sim, diante de Deus, toda a nossa miséria, nos humilhar diante do Deus da vida, pedir e suplicar o seu perdão, para que a terra do nosso coração seja uma terra apropriada, que o nosso coração seja essa casa limpa, perfumada, digna de receber o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, vamos lá? Do sexto ao décimo mandamento. Aqui, nós unimos, né, esse folheto que eu tenho, há muitos anos que foi dado na paróquia, que ajudou tanto. Eles uniram o sexto e o nono mandamento, que eles estão muito ligados, né, que é não pecar contra a castidade e não desejar a mulher, o homem do próximo. Então, vamos lá? Despime com malícia diante dos outros, pratiquei a masturbação, pratiquei relação sexual com animais, Pequei contra a castidade com pensamentos e olhares maliciosos, desejos, cobiças, toques, com cinemas, revistas e filmes pornográficos, com trajes, né, É, até aí, né, até trajes. Pratiquei o estupro, procurei ocasiões de pecado, incentivei a pornografia, pratiquei a pedofilia, tive relações sexuais fora do casamento, Cometi adultério, pratiquei o homossexualismo, realizei namoro avançado, desejei a mulher ou o homem do próximo, Busquei métodos não naturais e ilegais para gerar filhos. Então, esses daqui estão dentro do sexto e do nono mandamento, tá? Sétimo e décimo mandamento, não furtar, não cobiçar as coisas alheias. Furtei coisas ou dinheiro de meus pais ou de outros, Cobicei as coisas alheias, Desviei dinheiro público, Comprei objetos sabendo que eram furtados, Causei prejuízo a alguém, Explorei a outros no comprar ou no vender, Fui desonesto no meu trabalho, enganei, Fiquei com coisas achadas sem procurar o dono, Planejei algum furto, Não paguei as minhas dívidas, Aqui abrindo uma aspas, né gente? Um parênteses no sentido de, Não que você, por uma situação, Deixou de pagar, né? Porque precisou atrasar ou perder o emprego, Foi uma situação que não teve como, Aqui, com certeza, é naquela Questão mesmo de propósito, Não vou pagar, Não tô nem aí, Finja que não é comigo, Enfim, então é nesse sentido, Não fui fiel às leis trabalhistas, Não paguei os impostos, Tomei algo emprestado e não devolvi, Fui invejoso, Cobiçoso, Então, aqui está os itens, né? Que a gente pode questionar, Entre o sétimo e décimo mandamento, Que também estão muito interligados, O oitavo, Não levantar falso testemunho, E esse pega muito a gente, né? A nossa linguinha, Esse membro tão pequenininho, Mas que é perigoso, né? Então, vamos lá, Menti, fofoquei, difamei, Falei mal dos outros, Fiz juízos falsos e temerários, Semeei a discórdia, Provoquei inimizades, Violei segredos alheios, Dei falso testemunho, Sou crítico e mexeriqueiro, Gosto de ouvir falar mal dos outros, Pratiquei a maledicência, Quanta coisa que a gente, Às vezes, acaba fazendo, Não considerando o pecado, E está aqui, né, gente? Ó, nos alertando, Tomar cuidado, Ai, eu não fofoco, Mas é aquela pessoa que está, Com a orelha, assim, ligada, Porque quer ouvir que estão falando mal de todo mundo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Porque não é só o falar também, né? Aquilo que causa curiosidade, Aquilo que me, Que faz com que eu fique muito curioso, Que faz até um bem, Porque às vezes eu não comento, Mas dentro de mim, Eu fico remoendo aquilo que eu ouvi, Não é bom, né? Porque o que leva a gente pensar mal do nosso irmão, Não vem de Deus, com certeza. E é então aqui, Só pra gente encerrar, Os cinco mandamentos da igreja, Que vale a pena a gente relembrar, Que também é considerado pecado, Quando nós não cumprimos, Que é, Participei das missas inteiras, Nos domingos de festas de guarda, Confessei ao menos uma vez por ano, Comunguei ao menos pela Páscoa da ressurreição, Jejuei e me abstive de carne, Conforme manda a Santa Igreja, E paguei dízimo, Segundo o costume. Então, Esses aqui são dentro dos cinco mandamentos da igreja, né? Os dez são da lei de Deus, Esses são os da igreja, E os sete pecados capitais, Que também nos ajuda a nos analisarmos, né? Dentro das nossas atitudes. Tudo aqui, gente. Os pecados que estão aí na nossa carne, né? E a gente tem que lutar diariamente contra eles, E a graça que a gente tem na nossa igreja, É que se a gente cai, Temos um Deus que é amor e que é misericórdia, E que nos espera de braços abertos, Para nos acolher e nos perdoar. Então, está nas nossas mãos uma vida melhor, Uma vida digna de ser chamados filhos e filhas de Deus, De sermos realmente merecedores do céu. Então, busquemos o quanto antes a confissão, Que nós sabemos que é um sacramento de cura, Para a nossa alma e muito para o nosso físico também, né? Porque quando nós não conseguimos perdoar, por exemplo, Nós acarretamos doenças físicas em nós, Isso a própria ciência já explica, né? A falta do perdão, o rancor, Vai causando tantas dores físicas, E às vezes, então, numa confissão, nessa atitude, Aí a gente recebe o perdão, a paz no coração E muitas curas físicas e espirituais, tá bom, gente? Então, deixe o seu joinha, se você gostou, Compartilhe muito, muito, muito esse vídeo, Para que as pessoas aprendam a fazer uma boa confissão, E agradeço a companhia de todos vocês, E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E até o nosso próximo vídeo,